Quando acordamos todas as manhãs, ignoramos milhares de transformações que ocorrem em um curto espaço de tempo entre o amanhecer e o próximo anoitecer. Plantas crescem e soltam seus galhos, animais se reproduzem, evoluímos mais um dia. O mundo não para, avança constantemente. As pessoas evoluem, aceleram suas conquistas e cada vez mais necessitam de inovações e a garantia de um futuro melhor. Tudo muda. A rotina dá lugar à novidade, a tentativa dá lugar ao acerto. Sai a dúvida, entra a certeza. Conectar empresas, dividir conhecimento, disponibilizar soluções para diversos setores da indústria e da sociedade. Essa é a missão do Fancy Hub. Pensar hoje, para evoluir junto com o amanhã. A Fancy Hub. Tecnologia para o mundo. A Fancy Hub. A Fancy Hub. A Fancy Hub. Obrigado.